Todo dia é dia de SESC, hoje nós vamos aprender a decorar em garrafas ou frascos de maionese ou de qualquer outra coisa. Primeiramente a gente lava o frasco deixa ele limpinho e vem com a cola branca. O material é frasco lavado, cola branca, é liga, papel laminado e tinta spray. Para começar a aula a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o frasco que já está limpo, colocar cola nele todo, bem cola, não tem a pena de gastar cola e vai passando, vai subindo e descendo a ladeira. Como diz Elidan, depois passa o dedo para espalhar a cola. E assim olha, lugar que não tiver cola, coloca mais cola e vai passando. A cola não seca rápido, demora um pouquinho de secar. Agora pega o papel laminado do tamanho da garrafa ou do frasco, machuca com bem delicadeza. Depois coloca na mesa e vai abrindo ao soquinho. Assim olha, abrindo. Pega o frasco e cola o papel laminado apertando devagarinho. Basta a cola. Pega o frasco e cola. Então, eu vou pegar o frasco. Pega o frasco e cola branca. Apertando devagarinho o papel todo até cobrir a garrafa toda e aqui nas pontas não tiver cola a gente coloca cola no papel não tem problema e vai colando e a maçã aqui nas bordas a gente puxa e o fundo bota cola no fundo da garrafa passa o dedo na cola e vai cobrindo aqui o fundo contanto que ele fica assim é todo bonitinho vai amassando empurrando com a mão se tiver um paninho bota aperta com o paninho assim vai apertando com o pano na emenda mesmo a gente aperta bem para não aparecer a emenda a gente vem com a tesoura e corta essas bordas aperta novamente quando vocês verem que tá tudo sequinho e coladinho e vocês pegam uma caixa de papelão coloca para não sujar aonde vocês estão trabalhando trabalhando e pega a tinta spray balança e vai jogando em cima do papelinho a cor que vocês quiserem eu preferiria dourada eu preferi dourada tá vendo pinta o fundo pinta o fundo olha assim olha olha assim olha assim para ver se tem alguma falha olha assim olha assim para ver se tem alguma falha olha assim olha assim para ver se tem alguma falha e agora vamos pegar uma liga não passa margarina ou bico ou renda se vocês tiverem renda você já é corto renda e vai decorar a garrafa e vai decorar a garrafa com essa fita eu tenho essa liga pega a cola silicone quem é melhor aí vai der bem na boca da garrafa ou o frasco e vai rodando Pega a liga E coloca aqui Coloca aqui Um tinho Vocês passam bem com a linha Se ficar algum fiapinho Vocês cortam Então aqui, ficou Não sei se dá pra ver Mas aí te corta esses fiapinhos Aqui embaixo também é a mesma coisa Vocês botam Aí vocês decoram Como vocês quiserem Cada um com sua criatividade E aí Pega no meio da garrafa Faz a mesma coisa E vai colando Liga E aí E aí E aí E vai rodando A liga Até chegar no meio E aí E aí E aí A gente corta todo ele Na pontinha Na pontinha da liga E cola Tá aí a nossa garrafa Pronta Para ser usada Para ser usada Tá o nosso trabalho Pronto Pra decorar a sua casa Beijos E até a próxima E aí 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 E aí